Nós apostamos mais no integrado e no concomitante. Inclusive, uma das nossas políticas é no sentido, considerando que a maior parte de instituições de ensino médio são públicas e não privadas, a gente quer incentivar muito que os alunos dessas escolas públicas de ensino médio possam ter acesso a oportunidades de fazer o concomitante, tanto em escolas técnicas, federais, estaduais, mas também através de bolsas ou financiamento nas escolas privadas, da forma como ocorre o problema. Isso seria uma forma de você, considerando que a rede pública, para vocês terem uma ideia, a rede pública de ensino médio, regular, é em torno de 8 milhões e 800 mil matrículas. A de ensino privado é de 1 milhão de matrículas. Então, é 1 para 8, é uma diferença muito grande. O que nós podemos e achamos que devemos fazer é um aumento da quantidade de vagas, tanto públicas quanto privadas, para fazer essa ligação entre ensino médio e profissional. Por quê? Porque o jovem, muitas vezes, quando ele faz só o ensino médio, ele abandona o curso. Ele não tem incentivo, ele não vai ter um diploma, ele não tem uma perspectiva de emprego, de melhoria de vida. Se você der as duas coisas em conjunto, é melhor para os dois lados. É melhor para o jovem que faz o curso, porque ele vai ter um diploma técnico, que vai permitir ele trabalhar e, muitas vezes, até ganhar mais, se ele tivesse um ensino superior. Em alguns lugares, um bom soldador ganha 8 mil reais, 7 mil, 8 mil reais. Ou ele vai, também, ter um curso técnico de melhor qualidade. Por quê? Em vários países do mundo, o ensino técnico, ele vem acoplado com o aprendizado de... o que eles chamam de questões mais universais, né? Estudo de uma língua, estudo da história, estudo do português. Então, foi um dia muito bom para mim. Quero dizer para vocês que eu estou com essa cara aqui, né? Mas, a porta dele é incertinho. E, para fazer isso tudo, foi que nem um rabo em Paris da casa. Mas, foi altamente gratificante. Porque, sabe, eu vi, assim, muito concentrado num dia, e, em Pernambuco, aqui no Nordeste, eu vi os frutos do trabalho do governo do presidente Lula. E, mais do que isso, como muitas dessas coisas não estão ainda concluídas, principalmente, a disciplinaria, e também, né, todas essas perspectivas do exaleiro Atlântico Sul, elas têm um compromisso, eu tenho um compromisso até de sangue com elas, né? Eu vi nascer. E, no que se refere às UPAs e às escolas profissionais, e às escolas profissionalizantes do ensino técnico, eu tenho aquele compromisso que o governo Lula tem no social, que não é eleitoral, não ocorre em época de eleição, ocorre desde os primeiros dias do governo. Então, para mim, hoje, eu estou, assim, com a alma lavada e enxugada. Não. Eu já fiz outras, mas, com essa concentração de atividade, olha, eu já fui na agricultura familiar, já vi, já visitei para gravar com o programa de televisão de agricultura familiar. Eu já fui na ferrovia Norte-Sul, né, ali, depois de Alápolis, porque a ferrovia Norte-Sul, não sei se vocês sabem, ela, antes do presidente Lula, ela tinha, mal, mal tinha 300 quilômetros, é menos que 300, eu estou falando 300 para redondar. Nós vamos deixar ela, nós já concluímos 356. E esse trecho que eu visitei, ele integra os mais mil quilômetros de Palmas a Anápolis. E a ideia é que, nesse período de 2011 a 2014, que eu pretendo estar governando o país, se os brasileiros me honrarem com o seu voto, nós iremos construir de Anápolis até uma cidade ali em São Paulo, chamada Estrela do Oeste. E também vários outros trechos de ferrovias, aqui, inclusive, no Nordeste, que é a transnordestina, que sai de Eliseu Martins, do Piauí, chega aqui em Suape. Aquele trecho principal, que é o que vai ficar primeiro pronto em 2012. E depois, ali, de Salgueiro, ali tem que sair uma outra ramificação e vai lá para Pessembro, né? Em Fortaleza. Então, essa ferrovia, por exemplo, ela muda o Nordeste. A minha próxima visita vai ser, eu não sei quanto vai ser, mas estou falando nessa região, eu quero que seja a transposição no São Francisco. Porque eu acredito que a transposição no São Francisco, apesar de todas aquelas críticas feitas à transposição, é uma das mais importantes obras para a gente levar desenvolvimento no semiárido, na região do semiárido, porque assegura a água. Não há, não há na história da humanidade, lugar que se desenvolveu sem água. Tanto para as pessoas poderem matar a sua sede, quanto para as criações, para os animais, e também para a indústria. Não há caso. E com muito pouco recurso, a gente pode fazer uma grande obra. Além disso, ligado a essa questão da transposição do São Francisco, está a questão da revitalização do próprio rio. Nessa não deixar o rio morrer. Você recuperar toda a vegetação da beira do rio. Você acabar com o assoreamento. Agora, sobretudo, uma questão que eu acho que ecologicamente é fundamental. É a questão do esgoto. É inimaginável que a gente possa deixar um rio como São Francisco ser poluído por esgotamento sanitário. Então, a obra de revitalização é isso. Esgoto em todas as cidades da Marca, no São Francisco. A senhora tem sombrio nessa tarde, naquela posição. Eu sei. Eu queria saber se, durante o debate, a senhora que não participava do debate, o tipo de debate, que a culpa de campanha vem colocando a senhora que participava desse debate, nessa vez, se, durante o debate, como você acha que vai começar, se a senhora vai responder a tudo isso, durante o debate, se vai entrar no jogo. Posso te falar uma coisa? Vamos fazer uma reflexão? Que debate, hein? Se todos os debates que estão marcados na Globo, na Bandeirante, na Rede TV e na Record, eles começam só a partir do início de agosto. não houve nenhum debate marcado antes disso. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte, quando você não tem proposta a apresentar e tem uma dificuldade de prometer, porque quando você promete, vão olhar se você fez ou não fez, porque ninguém acredita só em palavra. Todo mundo quer saber o que a pessoa fez. Eu tenho patrimônio, como você. o meu patrimônio, eu tenho absoluto orgulho dele. É o governo. Quem não tem patrimônio para buscar ou quer esconder o patrimônio? Porque quebrou o país. Quebrou o país. Literalmente, quebraram o país. Depois, foram de joelhos ao fundo monetário. Aceitaram tudo que o fundo monetário mandava. o Brasil não crescia, a desigualdade aumentava e o desemprego é só olhar as estatísticas. Não precisa de acreditar no que eu estou falando. Olha a realidade. O Brasil não se houve de favor. Eu geko. Eu senti, eu sim. Eu... 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 Eu appreciate... Eu...